Esta senhora deitada sobre a calçada Foi no passado a rainha da beleza O seu amor foi cobiçado por muitos E comentado em quase toda a redondeza Porém um dia o capricho e o orgulho Transformou-a na rainha da ilusão Muitos dos homens que dela sofreram injúria Ainda vive pela rua da amargura Pagando caro o preço de uma paixão Ouvi até muitas histórias de homens Vem seduzidos por seu corpo encantador Deixaram o lar e caíram na armadilha Aonde ela só fingia ter amor Ela porém se esqueceu que o destino Pudesse um dia mudar toda a sua rota Quem cegamente só vivia de vitória Hoje sozinha pela rua lembra e chora Sentindo agora o sabor de uma derrota Quem no passado foi a moça encantadora E disputada entre os homens que a queriam Hoje é uma flor já desbotada pelo tempo É uma estrela que nas noites já não brilha Este é o exemplo para as moças orgulhosas Que por capricho desprezam certos rapazes Depois do tempo vem e leva a beleza Deixando nela a figura de tristeza Resto de amor que depois ninguém quer mais